Deputados federais do PSOL ajuizaram no Supremo Tribunal Federal uma reclamação com pedido de eliminar pedindo a suspensão dos efeitos do ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados que permite ao deputado Eduardo Cunha, afastado da presidência e do mandato por decisão do STF, manter todas as prerrogativas inerentes ao cargo. Segundo os deputados, o ato da mesa que assegurou ao parlamentar as prerrogativas descumpre decisão do STF. Os parlamentares alegam que ao afastar Eduardo Cunha, o STF teve como objetivo evitar a utilização do mandato e do cargo para prejudicar as investigações penais que tramitam contra ele no tribunal. De acordo com o pedido, o ato permitiu ao parlamentar manter o uso da residência oficial, da segurança pessoal, da assistência, saúde, de transporte aéreo e terrestre, do subsídio integral, além de contar com a equipe do serviço do gabinete parlamentar. O relator é o ministro Teori Zavascki.